E aí, galera, beleza? Esse é aqui quem fala, eu clone dessa pessoa aqui com mais um vídeo pessoal E um outro vídeo que muitas pessoas me pediram Eu fiz um vídeo há uns 5 meses atrás, um Spirit Box muito importante pra mim Que foi um teste, eu tinha comprado recentemente um Spirit Box Pra caso vocês não sabem o que é Spirit Box, basicamente é uma caixinha E essa caixinha, ela fica passando algumas rádios E vários paranormais dos Estados Unidos acreditam que os fantasmas podem se comunicar através dessas ondas de rádios Resumindo, eu comprei um equipamento muito caro, inclusive Um equipamento lá dos Estados Unidos, ele chegou aqui em casa E eu decidi testar fazendo Spirit Box Só que não era um simples Spirit Box, ficou uma pessoa comum Era uma pessoa muito famosa Que no caso, o último que eu fiz foi da Marília Mendonça A gente teve muitas coisas positivas Meu coração, inclusive, ficou muito em paz com aquele Spirit Box que eu tinha feito Só que o pessoal tava pedindo pra eu fazer um outro, uma outra parte Muita gente mandou mensagem positiva falando sobre o vídeo e tal, pedindo uma outra continuação Eu acho que tipo assim, pessoal, a gente tem que ter um... A gente sim deve buscar, pelo menos eu, eu devo buscar como eu trabalho nesse meu já mais de 10 anos No Mundo Sobrenatural O que acontece é que eu tenho que saber aonde que eu preciso acelerar e frear E uma outra parte do vídeo da Marília Mendonça não vai ocorrer Até porque a gente já teve as respostas que a gente já teve no vídeo Então tipo assim, não adianta eu ficar assistindo alguma coisa que a gente já sabe a resposta Muita gente me pediu pra fazer um outro Spirit Box com outra pessoa, que é o MC Kevin Teve acesso agora ao laudo final da perícia Eu espero que a Band não corte o meu vídeo Vou até colocar o... Aí Pra topar essa parte aqui Band News Pra não dar problema Que foi feita no quarto, onde o MC Kevin estava reunido com alguns amigos Pela... esse laudo pericial A polícia civil concluiu que de fato o episódio foi um acidente Não foi uma tentativa de suicídio ou crime A hipótese de tentativa de crime ou suicídio foi descartada Porque não teve indícios de brigas ou ações violentas nesse quarto em questão A gente lembra que o MC Kevin morreu no último dia 16 E principalmente o que chamou mais atenção foi o depoimento da Bianca Domingues A mulher que estava com ele na varanda e cobrou dois mil reais pra ter relações sexuais com ele Mais um amigo, Vitor Fontenelle Pô, dois mil reais é muito Conhecido como MC VK Nesse depoimento da Bianca, ela cita que eles estavam tendo relações sexuais na varanda E num certo momento ele ficou noiado, preocupado exatamente... Jornalista falando essa palavra, noiado Essa palavra que ela usa no depoimento Com medo de ser flagrado pela esposa ali na varanda E ele resolve pular da sacada da varanda onde ele estava do quinto andar para o quarto Mas ele acaba escorregando... Peraí, peraí Com medo de ser flagrado pela esposa ali na varanda E ele resolve pular da sacada da varanda onde ele estava do quinto andar para o quarto Mas ele acaba escorregando e não resistindo a queda Eu decidi nesse vídeo fazer um spirit box Eu fiz uma caixinha lá no meu Instagram, inclusive E essa caixinha eu pedi algumas perguntas Algumas coisas que vocês gostariam de saber sobre o que aconteceu Eu tenho algumas perguntas e eu vou fazer Mas a maioria... Peraí, rapido Eu vou ler porque foram vocês que pediram para eu tentar fazer esse teste aqui novamente, tá? Clica na botão de gostei, é muito importante essa avaliação de vocês, tá? Se inscreve no canal, também é muito importante Enfim, vamo lá Oi Oiê, tá arrumadinho? Tô, é o seguinte Esse spirit box, eu vou... Na verdade o Daniel vai me dar uma ajudada principalmente por duas coisas Principalmente porque ele é muito fã da MC Kevin E tipo... Eu tô até feliz, mano, de estar fazendo esse vídeo aí Porque se eu conseguir ter uma forma de contato com ele Se ele estiver nesse plano ainda, vai ser... Nossa, vai ser incrível demais Tipo... É, as coisas... É uma parada muito louca, tá ligado? Porque ele pode ter, tipo... Eu não sei, porque tem tempos também de encarnação Tipo, ele pode estar até em outro corpo Não sei se deu tempo, porque se eu não me engano deu seis meses da morte Oito meses... Na verdade foi dia 16 de maio Então vai fazer quase um ano, entendeu? Então, tipo, eu não sei qual que é o tempo exato Mas ele pode também, tanto ir pro céu, sei lá, pro inferno Pode estar vagando Então, tipo assim... Se ele estiver vagando Provavelmente a gente vai conseguir uma comunicação Se não, a gente pode puxar a informação, tipo assim De uma pessoa que tá vagando Que saiba a informação de cima ou de baixo, tá ligado? Nossa, vai ser incrível Eu vou ligar o Spirit Box, inclusive, pessoal Porque, basicamente, ele é um Spirit Box que eu comprei de fora, né? Como eu falei pra vocês E eu tenho que pegar no cristal Quando eu pego no cristal A minha energia passa pro cristal Sabe exatamente a intenção que você quer E aí ele... A facilidade pra... As palavras saírem daqui desse Spirit Box É muito mais fácil do que as outras, né? Mano, esse barulho que o clone coloca Meu Deus do céu Olá, pessoal Antes de tudo, eu quero falar pra vocês Que eu tô fazendo esse Spirit Box com o maior respeito Principalmente aos parentes, a todo mundo E eu acho que é uma forma da hora também de se comunicar Não só porque ele é famoso Tipo assim, eu já lido Eu trago vários Spirit Box aqui no canal Não é só porque é alguém famoso Que, tipo, você deve estar na garantia de certo ou errado, tá ligado? Eu não concordo com isso Mas, de qualquer forma, vamos tentar alguma comunicação Ver se vai aparecer alguma coisa Se alguém vai falar alguma coisa O que que vai acontecer Eu também tô muito curioso Eu mesmo conheci o MC Kevin Graças ao Toguro Tive a oportunidade Um cara muito gente boa Tipo, você é a pessoa mais ou menos que eu já conhecia, tá ligado? E o engraçado é que quando eu conheci ele Tipo, o cara tava com blusa da Lacoste E daí, coisinha da Gucci, tá ligado? Tipo, o cara tava nem com nada E isso é, tipo, eu prezo pra caramba, tá ligado? É uma parada que eu acho bacana Mas, enfim, tem muita gente querendo saber sobre a morte dele Sobre o acidente, o que aconteceu Eu, Henrique Estou reunido nessa sessão de Spirit Box Atrás de um homem Que morreu em 16 de maio No Rio de Janeiro Eu estou atrás de um homem Chamado Kevin Nascimento Bueno Ele era conhecido por MC Kevin Ele morreu em 16 de maio No Rio de Janeiro A causa foi... Alguns acreditam que ele foi empurrado Outras pessoas acreditam que ele foi um acidente Eu quero que alguém venha no Spirit Box Que conheça ele Ou até mesmo ele Eu tô aqui Eu ouvi, eu tô aqui, mas... Quem que tá aqui? Você conhece o MC Kevin? Eu consigo falar com o MC Kevin? Não Não? Eu tinha ouvido oi Na primeira pergunta, né? Rosales Juju Perguntou onde que o MC Kevin tá? Aonde que o MC Kevin tá? Por favor, nos ajude Não, né? Tá negando sempre, né? Aonde que o MC Kevin tá? Você o conhece? Meu senhor Conheço Não consegui entender Você pode repetir? Você conhece? Sim Sim Sim? Consegui em alguém, pelo menos Não estava dando não Você sabe onde o MC Kevin está? Em paz Em paz Tá em paz? Eu ouvi isso aí, em paz Ele tá em paz? Você consegue me confirmar isso? Tinha muitos fãs que gostavam dele E a gente gostaria de uma confirmação desse outro lado aí Você conseguiria me confirmar? A pessoa que está conversando comigo poderia responder de novo, por favor? Quero falar com a pessoa que me respondeu agora há pouco Pensar Deixa eu pensar 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 Vai começar a ouvir umas paradas Tô ouvindo o nome do cara Você poderia fazer um apontem com ele e eu receber a mensagem que ele está em paz Você pode me confirmar isso? Não precisa rir? Você pode me responder se quiser Eu preciso de uma informação Eu preciso de uma informação e eu preciso de uma ajuda de vocês É É Só ajuda Nossa Só um pouquinho Beleza Parece que tem várias pessoas E uma não E uma não quer ajudar Entendeu? Eu recebi a confirmação Do cantor Que ele está em paz Eu preciso saber dessa informação Não sabe? Quem que está aí com você? Você consegue me ajudar? Outra pessoa? Eu quero saber algumas perguntas sobre o cantor MC Kevin Difícil Difícil Por que difícil? Pelo jeito você conhece o cantor Eu preciso de um sinal de vocês e uma ajuda Não Não Falou Kevin a parada, mano Ah, mano, me ripi aqui, ó Nossa Você acertou a pessoa com o que eu quero conversar Ele sente saudade da família dele? Ele sente saudade da família dele? Poderia ser mais claro, por favor? Amor 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 Falou amor? Falou Amor Pergunta da Deolaine Você quer, hein? Sente saudade da família dele? É Provavelmente Da Doutora Deolaine Sim Bem de fundo Tem muita gente aqui Desse outro lado Também sente falta dele Mas como ele está em paz Eu não quero incomodar Mas eu quero algumas respostas de vocês A morte dele foi um acidente A morte dele foi um acidente Ele pulou Ele pulou Mas a morte dele foi um acidente Bom, ele pulou Ou foi um acidente Desse 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 A morte dele foi um acidente Ele foi empurrado Sem querer, então? Cachorra Cachorra? Então, provavelmente A prostituta Empurrou Falou Cachorra Ele foi empurrado? Por quem? Cuspido Cara, eu juro que tem de cachorra E eu ouvi ela cuspindo, velho Caralho Caralho, você ouviu tipo um choro, mano? Ouviu tipo um grito, choro, né? Minha opinião agora Eu acho que ele não pularia, tá ligado, mano? Vai ficar um ponto de interrogação Sempre na mente de todo mundo, velho Cara, talvez ele pode ter tomado um susto, tá ligado? Perto ali da beirada Tomado um susto e caiu Mas não ter pulado propositalmente Qual que é a mensagem que o MC? Oi, Henrique Oi, tudo bem? Eu preciso falar com Alguém que conheça o MC Kevin Ou ele Estava falando com algumas pessoas agora Só que eu não sei quem são Sente falta da mulher dele? Ele ama a mulher dele? Ele ama a mulher dele? Eu gostaria de alguma mensagem dele Ele tem muitos fãs e muitas pessoas desse outro lado Que gostam muito dele Qual que é a mensagem que ele tem pra passar pra Sim, por mim Pode falar pra mim que eu passo pra ele Então pro Kevin Pra vocês estão vendo, tá pessoal? Qual que é a mensagem que ele tem pra passar pra gente? Amém 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 Essa é a mensagem dele? Você tem alguma outra informação pra passar pra gente? Sim Qual que é? Tô em paz Tô em paz de novo Tá arrepiou aqui, velho Eu não ouvi ainda Mas eu vejo na edição Se for isso eu coloco Repete, por favor Pode repetir Não entendi Pode repetir de novo Angústio fica rindo, mano Fica Pode passar a mensagem que eu vou falar pra você pra ele? Pode Poderia passar a minha mensagem então pra ele? Não, sem risada Manda Eu sei que provavelmente ele já sabia Mas principalmente a mulher dele gostava muito dele E ela tá sofrendo muito Mas ela Mas ela ama muito ele Assim como todos os fãs Você consegue passar? Você consegue passar? Por favor Não, sem risada Entendi 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 Então tá Vou desligar a comunicação Tá brigado, viu? Caralho, parece que eu me ouvi. De novo, né? O que aconteceu agora? Hã? Vai entrar. Pode entrar. Tá permitido aí, ó. A porta tá fechada, eu vou abrir agora aqui, ó. Pode entrar. Quem que vai entrar? Quem? Eu? Pode entrar. Olha lá, ó. Tá aberta. Mais alguma... Mais alguma... Mais alguma insulta ou não? Pra mim, é isso mesmo. Pode chegar. Pode ir rir também. Cadê? Desistiu? Desistiu? Continua. Você tá aqui, tá aqui. Beleza. Mas e aí? Você ouviu o Kevin? Eu ouvi o Kevin. Um MC Kevin... Dentro do quarto do... Demônio. E aí, só isso? Acabou? Tá, você tá aqui. Mas por que você quis entrar aqui? Não sei. Vou desligar o Spirit Box. Pode rir. Pode xingar à vontade. Pode liberar toda a dredolina. Qual que é a mensagem? Kevin, eu ouvi de novo. Você ouviu? Falou o clube do cara já uns 10 vezes. Falou. Fala, Kevin o quê? Oh, Kevin, a mensagem é essa? Então, beleza. Em três segundos eu vou desligar. Três. Dois. Foi, então. Tchau. Tchau.